Você sabe muito bem que a superfície do nosso planeta não é homogênea, pois ela apresenta diferentes formas e muitas irregularidades. A essas irregularidades, damos o nome de acidente geográfico e formas de relevo. Neste vídeo, eu vou te apresentar algumas dessas principais formas. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, fique comigo até o final e bora lá! E aí, pessoal! Beleza? O meu nome é Paulo, professor de Geografia, e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geoilustrada. Então, bora lá falar sobre relevo. Lembrando que esse aqui é o segundo vídeo sobre esse tema aqui no canal. Eu já lancei um vídeo sobre esse tema no canal, onde eu expliquei melhor o que são formas de relevo e o que são os acidentes geográficos. E expliquei algumas das principais formas de relevo, como planície, planalto, depressão, escarpa e outros mais. Então, se você ainda não assistiu, assiste lá, hein? Assiste lá e depois você volta para cá, beleza? O link está aqui no card e também na descrição do vídeo. Ou assiste esse aqui e depois vai para ele. Então, tanto faz. Neste aqui, então, eu vou abordar algumas formas de relevo que são muito importantes também e que eu não falei no vídeo anterior. Então, bora lá! Vamos começar, que eu já falei demais. Bom, a primeira forma que eu gostaria de destacar neste vídeo aqui são os cânions, ou canyon, do espanhol, ou canhão em português. Essa é uma denominação dada aos vários profundos e encaixados, que são gerados a partir da erosão que atinge certa superfície no decorrer do tempo geológico, formando espécies de degraus ou patamares, podendo gerar profundidades de dezenas ou até mesmo de centenas de metros entre a linha do Talveg e o topo do planalto. O cânion mais famoso que existe é o Grand Canyon, situado no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Você provavelmente conhece, né? Mas você sabia que ele pode atingir profundidades de quase 2 mil metros? É, não dá para dar bobeira lá na beirada dele. A próxima forma de relevo que eu gostaria de destacar são as chapadas. Bom, as chapadas são grandes superfícies, geralmente horizontais e a mais de 600 metros de altitude. Ela tem como principais características topos bem aplanados e encostas muito escarpadas, ou seja, extremamente íngremes e abruptas. Elas também geralmente são classificadas como planalto tabular e são muito comuns na região centro-oeste do Brasil. Desde já eu peço desculpa pela qualidade dos desenhos, tá? Estou dando o meu melhor, faço tudo à mão e nem sempre sai da forma que eu gostaria. E bora para o próximo, vamos falar agora do Inselberg. Esse aqui é muito simples de compreender. Olha só, os Inselbergs nada mais são do que elevações ilhadas extremamente comuns em climas áridos. E eles atingem esse formato aí que você está vendo por conta da ação da erosão diferencial sobre a rocha. Ou seja, a erosão atinge rochas com durezas diferentes, erodindo algumas partes mais e outras menos. Beleza? Ficou claro isso daí? É bem importante que vocês saibam que a erosão atinge as rochas de formas diferentes. Algumas rochas são mais resistentes a elas e outras menos. E é esse processo aí que gera os Inselbergs. A grosso modo, é claro. Agora vamos lá para as últimas duas formas de relevo que eu separei para esse vídeo aqui, beleza? Fique aí comigo, hein? Que elas são bem importantes. Mas antes disso, já deixa aquele like aí no vídeo que isso fortalece bastante. Se inscreva aí no canal se você estiver curtindo o conteúdo e ainda não for inscrito. E deixa um comentário aí, beleza? Dando suas críticas, fazendo suas sugestões que isso contribui muito aqui para o crescimento do canal. Beleza? Então, bora lá para o final do vídeo. A próxima forma que eu destaco são as colinas. Isso aqui também é bem simples de entender. Bom, elas nada mais são do que pequenas elevações no terreno com declives suaves e cumes arredondados. Com altitudes que não excedem os 50 metros de altura. Bem simples, como eu disse. A última, porém não menos importante, é a serra. Bom, da perspectiva geográfica, este é um conceito meio impreciso. Pois é difícil de empregá-lo com exatidão devido às suas variações. Mas geralmente o termo serra é utilizado para descrever terrenos acidentados com fortes desníveis. E por conta disso, esse termo acaba não sendo tão preciso. Pois ele, de forma popular, geralmente é utilizado para se referir a áreas muito acidentadas. A terrenos muito acidentados. Se você já foi à praia, você provavelmente sabe o que é uma serra. Quando você está descendo para a praia todo feliz, você vê que existe aquela estrada. E ao redor, o terreno é totalmente desnivelado, né? Cheio de precipícios enormes e áreas totalmente irregulares. Bom, isso aí é uma serra. Então era isso, pessoal. Espero de verdade que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido essas formas de relevo que eu apresentei. Se curtiu, deixa um like aí no vídeo, tá? Se inscreve no canal, que isso é muito importante. Deixa um comentário aí, porque críticas são sempre muito bem-vindas. Referências bibliográficas na descrição do vídeo. E até a próxima. Falou! Valeu!